Quer montar um negócio de sucesso, mas está em dúvida em qual área atuar? Pois hoje eu trago 4 opções de máquinas para você empreender e começar seu negócio lucrativo. Fala empreendedores de sucesso! Sejam bem-vindos ao canal Lucrando Alto! E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se agora, porque aqui eu trago várias dicas de negócios e máquinas para você ganhar um dinheiro. E desde já, já deixa aquele like. Não custa nada, mas para a gente ajuda bastante. E aí, preparado para as máquinas? Então bora! Máquina de tijolos ecológicos! Essa é uma máquina super lucrativa para quem quer empreender na área da construção civil. Os tijolos ecológicos vêm crescendo cada vez mais no Brasil, e com um baixo custo de produção, aproximadamente R$ 0,80 por tijolo, isso te possibilita ter uma boa margem de lucro. Pois para a fabricação do tijolo, você vai precisar apenas de solo, água e cimento. E há vários modelos e marcas de máquinas no mercado. Tem as manuais com capacidade de produção entre 1.000 a 1.500 tijolos por dia, e com um preço médio de R$ 10.000 a R$ 12.000. E tem também as hidráulicas, que podem produzir de 1.500 a 3.000 peças por dia. E seu valor médio é de R$ 40.000, podendo chegar até R$ 150.000, dependendo do modelo. E aqui na descrição, vou deixar o link do fornecedor dessa máquina. Máquina de fazer blocos de concreto Se você acha que os tijolos ecológicos não são uma boa opção para investir, que tal uma máquina de fazer blocos de concreto? Afinal, os blocos de concreto me deram as vendas nas construções civis, mas com um custo de produção um pouco mais alto, pois você vai precisar de areia, pedra, cimento e água. E o custo aproximadamente para fabricar um bloco de concreto sai em torno de R$ 1,30, podendo vender um milheiro de blocos por aproximadamente R$ 2.300, já que tem modelos de máquinas automáticas que podem produzir até 4.000 blocos de concreto por dia, mas seu valor é bem alto. Gira em torno de R$ 50.000 esse tipo de máquina automática. Lembrando também que você vai precisar de outros equipamentos, como betorneira, comprensor e um caminhão porte médio, para as entregas, levando seu investimento inicial a mais de R$ 100.000. Está gostando das opções? Espera para ver as outras duas. E desde já, já deixa aquele like se ainda não deixou. Máquina de sacolas de plásticos Um item essencial no nosso dia a dia são as sacolas plásticas e os sacos de lixo. E com isso, cresce a procura em montar uma mini fábrica de sacolas plásticas, pois não exige altos investimentos em equipamentos. Com um investimento inicial de R$ 8.000, você já consegue comprar um modelo digital para a fabricação de sacolas e sacos de lixo, podendo produzir até 1.500 sacolas por hora e produzir também sacos de lixo de até 100 litros. E dá para vender para diversos estabelecimentos, como mercadinhos, bares, mercearias ou até mesmo pela internet. E para te ajudar, o link do fornecedor dessa máquina vai estar aqui na descrição. Máquina descascadora de alho Essa é uma máquina pouco conhecida, mas com um grande potencial de ganhos, pois o alho é um dos ingredientes mais usados na preparação de alimentos. E muitos bares, restaurantes e hotéis precisam dele já descascado. E existem dois tipos de máquinas. As pneumáticas, que podem descascar de 30 a 50 quilos de alhos por hora e ela descasca a ar, mantendo uma boa aparência do alho. E seu valor gira em torno dos R$ 15.000. Mas tem o modelo mais barato que descasca o alho com água corrente. E esse modelo você encontra na faixa dos R$ 3.000, possibilitando você a começar o seu negócio. Gostou das opções de máquinas para ganhar dinheiro? Quer um vídeo mais detalhado de alguma máquina? É só pedir aqui nos comentários. E aqui no final do vídeo, vou deixar uma playlist de máquinas para ganhar dinheiro. Vale muito a pena conferir. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e nos encontramos nos próximos vídeos. Falou!